Desenvolver sinônimo de crescer evoluir tornar melhor melhor é a tradução de Melius somos uma empresa de tecnologia presente em cinco continentes e criamos soluções para todo mundo ganhar mais pessoas usuárias lojas parceiras e o próprio Melius caso você pergunte como é trabalhar na nossa equipe fora da curva é provável que alguém da nossa grande família te conte que por aqui acreditamos que nada é impossível e que valorizamos conexões que sejam de ganha 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 a estamos em busca de pessoas com espírito empreendedor que entendem a importância do priorize e simplifique e acreditam que podemos conquistar clientes para a vida toda a gente não para de desenvolver você vem e 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